O Equinox Ele usa motor 2.0 turbo Com 262 cv de potência São 37 kg de torque máximo Com 0 a 100 em 7.6 segundos Esse modelo está atrelado a uma transmissão automática de 9 velocidades Mas por curiosidade, para quem não sabe Essa motorização 2.0 turbo é a mesma Que a Chevrolet aplica no Camaro de entrada nos Estados Unidos Para quem não sabe A versão de entrada do Camaro usa motorização 2.0 turbo Que é essa daqui Uma V6 e a V8 Que é a comercializada aqui no Brasil Bom, de cara eu posso falar para vocês Que é um motor muito ágil Muito esperto Ele enche aí perto dos seus 2.000 e poucos giros Quase 2.500 Porque a turbina é muito grande É uma turbina de alta rotação É um carro que desenvolve super bem em altas velocidades E assim É um motor tão bruto Que se você estiver a 50, 60 km por hora E você der kickdown no pedal Você escuta os pneus dianteiros cantar Isso quando está na tração 4x2 Vale lembrar que ele é uma tração 4x4 se você quiser também Então realmente é um motor assim É muito potente para um SUV desse porte Ele poderia ter menos potência Mas a GM escolheu dar disposição para o carro Para ele ser forte Muita gente reclama que tem SUVs que não são tão potentes Vamos dizer aí GLA ou Q3 Com motorização 1.4 e 1.6 turbo Então aqui você tem uma motorização muito forte São quase 270 cavalos Então é um motor que tem muita disposição Muito fôlego Mas ele deve ir no quesito de esportividade Apesar dele ter tanta potência Você não consegue usufruir tão bem assim Dessa motorização Por um simples fato Você tem trocas manuais de forma não tão ergonômica Na manobra aqui Nos botões para cima e para baixo Isso não ajuda muito Ainda mais que o apoio de braço é alto Você não tem pedal shift O que auxiliaria muito Numa condução mais esportiva Então são pontos Que não tem aproveitamento tão bom do motor E as trocas também não são rápidas Então focando aqui totalmente Em você ter um carro potente Com SUV de passeio Essa é a maior realidade do Equinox Você tem um carro muito esperto Mas que é um carro bom de reta Vamos dizer assim Onde você não precisa ter tanto trabalho em dinâmica Por conta dos seus 262 cavalos A suspensão não é uma das mais macias É um carro aí que bate em algumas situações É um carro muito potente Então ele precisa ser um carro mais firme para curvas Vale lembrar que contração 4x4 ativada Você tem um carro bem mais interessante nas mãos Principalmente em curvas É um carro que relativamente é bem agarrado Pela sua altura Mas vale lembrar que você está falando de um SUV Mais voltado para o passeio Então é um carro que tende a jogar um pouco mais Sai de frente em algumas situações Mas no caso do Equinox aqui O foco realmente é da potência em ultrapassagens Retomadas E isso o carro cumpre com folga São 262 cavalos muito bem aproveitados Nesse quesito E como a gente está falando aí De um carro potente Obviamente o consumo não é dos melhores Fazendo uma média aí urbana De 7, 7,5 km por litro na cidade Poderia ser aí quase 8 sem trânsito 9, né Com muita sorte E girando aí no máximo seus 11, 12 km por litro na estrada Mantendo aí 100, 110 km por hora É um carro que bebe bem Se você for andar normal aí Esquecendo de consumo Pisando em algumas situações Ultrapassagens E montando em uma média de 120 km por hora Ele vai fazer seus 10 km por litro Então é um motor que honra os 262 cavalos Mas bebe como um carro esportivo No mais o Equinox é um carro gostoso de dirigir Como todo SUV da GM A posição é relativamente alta Você não consegue sentar baixo no carro Então você sempre está vendo amplamente o console Essa é a proposta do carro também É um SUV voltado para conforto Para longas viagens É um carro bastante espaçoso A direção elétrica progressiva Agrada bastante mesmo Então na proposta de condução Para viagens principalmente Para uso urbano É um carro muito gostoso Ele tem aí sensor dianteiro e traseiro Com parque assist Câmera de ré Tudo isso auxilia bastante o motorista Mas vale lembrar que é um carro Que não esterça muito Então shoppings Vagas de shopping Que você precisa virar mais o volante E você sente aí Que precisa manobrar uma vez ou outra Porque realmente ele não tem Um ângulo de esterçamento muito bom Mas é um carro que cumpre A sua proposta de ser um carro Para viagens Esse é o foco Realmente do Equinox É um carro com espaço Para você fazer viagens E curtir o passeio O Equinox é um carro aí Tradicional americano Que ganhou essa nova geração Em 2017 Foi lançado nos Estados Unidos E chegou bem rápido Aqui no Brasil Ele vem para substituir a Captiva Com uma plataforma maior É um carro completamente diferente Mas ele vem para preencher Essa lacuna que a Captiva deixou Aqui no mercado brasileiro Então é um carro que tem Um espaço interno muito considerável Dá para levar aí cinco ocupantes Com bastante conforto O porta-malas também É bastante grande Dá para levar aí bagagens Para quatro ou cinco pessoas Com um certo conforto também Ele tem todos os itens aí Necessários de conforto Você tem banco elétrico Com ar-condicionado B-Zone Com saídas de ar atrás Você tem quatro tomadas USB Nesse carro também Volante com direção elétrica Sensor de chuva Sentimento automático dos faróis Que são em xenon Você tem teto solar panorâmico Retrovisor fotocrômico Sensor de fone cego Com alerta de faixa Frenagem automática também E uma curiosidade Ele tem um sistema de alerta Um pouco diferente do comum O banco vibra Em algumas situações Então se você estiver chegando Muito rápido Perto de algum carro O banco vibra O sensor de ponto cego Ele vai vibrar Aliás O alerta de colisão Ele vai vibrar também O sensor de funcionamento Quando você está chegando Muito perto da parede O banco vibra também Então é uma coisa Que você tem aí Que acostumar com o carro Você pode desativar E colocar os sistemas por áudio Mas se você quiser deixar Uma condução um pouco mais Particular Vamos dizer assim Você tem a vibração Nos bancos Na aparência O Equinox Segue o carro novo Uma geração nova Já acompanhando Essa linha visual global Nova Da General Motors Que é a gravata A borboleta No meio da grade frontal Sendo a parte inferior maior O Equinox Vale lembrar que Nessa geração Ele diminuiu um pouco De tamanho externo Justamente para dar espaço Para esses mercados Emergentes Como o Brasil Por exemplo Então aqui Ele é um pouco menor Vale lembrar que A geração antiga Do Equinox Era um carro Bem maior do que esse Um carro com bastante lata Então ele diminuiu um pouco O espaço interno Não foi prejudicado Então a redução De engenharia Deixou o carro menor Deixando ele mais leve Também Dando espaço Para essas motorizações Menores E não V6 Como acontece No mercado americano Então tudo isso ajudou O Equinox A ter espaço Em mercados Como o Brasil Por exemplo A parte traseira Tem a lanterna Que invade porta-malas É uma versão Premier Topo de linha Então tudo que Tem de luxo Nesse carro aqui É a mais cara Que você vai ver Na parte interna Você tem aí Uma filosofia de cruze O console Poderia ser soft touch Assim como Boa parte das portas Também poderiam ser O que não acontece Você tem comandos No volante Com comandos De painel de instrumentos Que é um painel Que a gente já conhece No cruze Tem todos os acessos De computador de bordo Consumo médio Acesso a mídia GPS Enfim É uma tela Muito bem aproveitada Além do MyLink 2 Com Apple CarPlay Android Auto Acesso a OneStar GPS Integrado também Você tem ar-condicionado Digital Dual Zone Como eu mencionei Além do sistema De freio de mão E eletrônico Partida por botão Retrovisores elétricos Com rebatimento Também você tem Banco elétrico Ajuste de porta-malas Enfim Tudo é praticamente elétrico Ele segue a filosofia De um carro americano Dando maior conforto E automatizando Tudo que seja possível Para esse carro Né, então Nisso ele tem bastante conforto Toda a iluminação interna É em LED Do carro também Então a GM Ela colocou Itens de luxo Para o carro Só que ao mesmo tempo Ele não passa Aquela Aquela cara De carro luxuoso Principalmente Por acabamento Em plástico rígido No console Isso realmente Apeta um pouco O padrão De carro de luxo Não que ele não seja O carro luxuoso Mas esse detalhe Simplifica um pouco O carro Também tem Ascendimento Automático Dos faróis Com farol auto-automático Né, como eu esqueci De mencionar Carregamento Com indução Também é um carro Bastante completo Isso sem dúvidas Agrada o Neknox É um carro Que você tem Tudo e mais um pouco Por um preço aí Relativamente honesto Vamos dizer assim Pelos seus itens De série e tamanho O modelo custa aí São 149 mil reais Com tudo isso Ele chega a ser Mais barato Que um GLA Por exemplo Preço aí De mais ou menos De um Q3 Mais barato Que um X1 Né, então ele tem Mais itens E mais portes De uns DSVs premium De entrada Dessas marcas alemãs Por exemplo Né, com uma disposição De motor também Muito maior São 262 cavalos Contra vários outros Que não chegam A 200 cavalos Nessa categoria Se você está buscando Alguma peça Ou acessório Para o seu veículo Não deixe de consultar O nosso parceiro Arsenal Car Eles contam com Mais de 10 mil itens Entre peças e acessórios E com certeza Você vai encontrar O que você busca Para o seu veículo lá Então acesse www.arsenalkar.com.br E também se inscreva No canal do Arsenal Car Com dicas de peças e acessórios Que realmente valem Muito a pena Aproveite também E confira o nosso Novo vídeo de detalhes Sobre o Chevrolet E-Knox 2018 Onde a gente mostra Um pouco mais de detalhes Desse modelo Que a gente fez No vídeo do lançamento Mas com calma A gente percebeu Algumas coisas aí Que vale a pena Ser ressaltadas E a gente conta isso No vídeo Então se inscreva No canal Deixe seu like É muito importante Para o conhecimento No vídeo do Falando de Calma E aí 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 E aí